Pessoal, a Black Friday começou. Então, fica ligadinho agora nessas quatro dicas do Rafael Quaresma, que é coordenador do PROCON, para você não cair na Black Fraude. Primeira dica, desconto no preço. Preço diminuiu? Nós fizemos essa lição de casa para você e você, consumidor, também preparou a sua lista de desejos para a Black Friday. A nossa lista está à disposição no site da Prefeitura. Se realmente teve desconto, é uma boa oportunidade. Agora, a segunda dica. Se você for comprar pela internet, fica de olho na reputação do site. Vejam o que falam do site nas redes. E o PROCON também te ajuda nisso, porque nós temos quase 200 endereços que não são confiáveis. Se você está navegando em um desses endereços, deve parar para evitar dor de cabeça. A chance de você perder dinheiro ou não receber o produto é muito grande. Terceira dica, o valor do frete. Se há ou não cobrança para entrega do produto. Às vezes, te dão desconto no preço do produto e compensam esse desconto com o aumento do valor do frete. Fique atento a isso. Quarta dica, o prazo de entrega. Essa informação é importantíssima. Será que adianta um desconto para um produto que vai chegar depois da data que você precisa? A Black Friday também é uma oportunidade para você comprar presente de final de ano, presente de Natal e você precisa receber esse produto antes, na data informada. Fique atento a isso para não ter dor de cabeça. Agora, se depois da compra você perceber que deu ruim, foi enganado pela promoção... Aí você tem o Procon Santos à sua disposição. Site, aplicativo, e-mail, disco e consumidor. Todo o aparato da prefeitura colocado à sua disposição, consumidor, para você fazer valer os seus direitos. Conte conosco, registre a reclamação, esclareça suas dúvidas, mas não saia prejudicado na Black Friday. Conte conosco, registre a reclamação, é um bom dia.